Agora não é mais pão nem vinil É copo e sangue de Jesus Milagre de amor presente neste altar Sozinho nunca mais vou ficar Agora não é mais pão nem vinil É copo e sangue de Jesus Milagre de amor presente neste altar Sozinho nunca mais vou ficar Porque sei que és o meu tudo Minha alegria de viver Jesus é meu alimento desde agora E sempre será Porque sei que és o meu tudo Minha alegria de viver Jesus é meu alimento desde agora E sempre será Agora não é mais pão nem vinil É copo e sangue de Jesus Milagre de amor presente neste altar Sozinho nunca mais vou ficar Porque sei que és o meu tudo Porque sei que és o meu tudo Minha alegria de viver Jesus é meu alimento desde agora Será Será E sempre será Será E sempre será Porque sei que és o meu tudo Porque sei que és o meu tudo Minha alegria de viver Pois sei que és o meu tudo Jesus é meu alimento desde agora Jesus é meu alimento desde agora E sempre será